Eu estou de volta aqui com o Rodrigo da Água Viva, que é sommelier de água e entende tudo desse produto. E, Rodrigo, é importante a gente dizer que a água mineral leve é aquela que tem todos os minerais na dose certa. Exatamente, Toledo. Os minerais de uma água leve são uma pequena quantidade de minerais, mas os ideais para a saúde. Ou seja, uma água, quanto mais leve, mais ela te hidrata. Eu vou te dar um exemplo mesmo de um isotônico. O isotônico é uma reposição de minerais para as pessoas que estão fazendo o esporte. Então, ela está fazendo a primeira reposição, mas depois, para hidratar, é sempre água mineral. Isso é legal. Ele já falou aqui que a água mineral viva tem um resíduo de evaporação de 9. Exatamente. A roda d'água, 15. Isso. E a pelegrina aqui, italiana, é quanto? 854. Nossa, pesada demais. Agora me fala, eu vou experimentar a água viva e a roda d'água. Como que eu consigo diferenciar aqui? O que eu posso ter de maior diferença entre uma e outra? Toledo, a gente sempre procura minerais que a gente tem mais similaridade. Ou seja, um dos minerais que é mais fácil da gente lembrar da memória afetiva é o bicarbonato. Naquele momento que a gente vai em um dentista, que a gente faz aquela limpeza e a gente sente aquele gosto de bicarbonato por um tempo, a água você vai procurar sempre, porque o bicarbonato normalmente vai aumentar o resíduo de evaporação dessa água, junto com os outros minerais. Eu, na água viva, não sinto gosto nenhum de bicarbonato. Muito difícil, Toledo, porque é muito pouco. Ela é muito leve, né? Pode até verificar no rótulo que você vai ver a quantidade de bicarbonato. Essa aqui deve ser muito. Altíssimo. Agora deixa eu ver a roda d'água também. Legal. Também nenhum gosto de bicarbonato. É bem difícil. Agora me surpre. Eu em degustação cega, eu consigo, Toledo. É? Sim. É treinamento de manhã, de tarde e de noite. Agora me fala, ainda bem que você é sommelier de água, né? Que se fosse de cachaça, beber de manhã, de tarde e de noite, ia ficar ruim. Ô, Rodrigo, me fala, para quem vai pedir uma água mineral, o que a gente deve prestar atenção no rótulo? Porque, por exemplo, eu gosto de uísque. Eu vejo lá, uísque tem caramelo. É fria. Por quê? Porque eles estão dando aquela cor do uísque, em vez de ser com envelhecimento em barris, né, de carvalho, eles estão colocando caramelo. O que é que você dá uma dica para nós que no rótulo da água mineral, você já dá bomba nela ou você aprova? Toledo, na verdade, todas as águas minerais, a partir do momento que ela é mineral natural, ela não é adicionada, não é água de poço, ela não é água filtrada, que a gente tem algumas garrafas nessa classificação, a água mineral natural, ela tem, em qualquer momento do seu jantar, ela tem aonde ser harmonizada. Uma água, no caso da água viva, que é uma água com o resíduo de evroporação muito baixo, ela tem uma versatilidade maior. Ela consegue se harmonizar com a grande maioria dos pratos. Me explica na prática aqui, no rótulo da água viva, bicarbonato, 2,25. Até quanto que é bom? Toledo, não tem, na verdade, o bom, porque os minerais de água mineral, eles não são beneficiados. Tem muita gente que procura o sódio de água mineral, ele não é beneficiado. Esse mineral, ele é essencial, seja o bicarbonato, o sódio, o magnésio, o cálcio, mas quanto mais alto, no caso da viva, está com 2. Essa água italiana, ela tem 243, é igual eu te falei. Tem muito sódio. Como tem muito bicarbonato e sódio, os minerais mais altos fazem ela ser uma água mais mineralizada. Então ela entra numa classificação de média a alta de mineralização. No caso da água mineral viva, é super baixa. A gente tem uma tabela que a gente segue para degustação de água e que ajuda muito na parte de harmonização de águas. Beleza, então, Rodrigo, muito obrigado pelas explicações. E agora nós temos aqui, em Minas Gerais, o único sommelier de água do Brasil? Por enquanto, sim. Registrado nos Estados Unidos e na Europa? Exatamente. Nos Estados Unidos, na Fine Walters Academy e Hidro Sommelier pela Associação de Degustadores da Itália. É por isso, gente, que a água viva é tão boa, né? Beba e sinta a diferença. Vamos lindar aqui. Saúde! Via São Cipó Cidadania. Oferecimento Cindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador. Toda vez que eu estou num lugar bonito como esse aqui, eu me lembro do Cindeac. Sabe por quê? O sindicato, que é a cara do trabalhador, tem dois locais excelentes para os seus associados descansarem. É o clube que fica em contagem no bairro nacional, com piscinas, quadras, restaurantes, tudo o que você precisa para se divertir. E também o hotel Diamantina, que fica em Guarapari, a Praia dos Mineiros. O hotel Diamantina é muito bem estruturado, com apartamentos amplos, cama box, geladeira, tudo o que você precisa para ficar bem em Guarapari. E o Cindeac não abre mão de lutar pelos direitos dos seus associados. O presidente Paulo Roberto, ele é campeão em negociações. As melhores negociações do Brasil para essa categoria, que são os funcionários da limpeza urbana em Belo Horizonte, de empresas afins e de condomínios, são feitos pelo Cindeac. Porque o sindicato que é a cara do trabalhador não mede esforço para melhorar a qualidade de vida e de trabalho dos seus associados. Sabe por quê? Cindeac é o sindicato que é a cara do trabalhador. E nós estamos de volta aqui à casa da Fernanda, em contagem, né? Ela que adora gastronomia e inventa receitas deliciosas. Hoje o arroz de braga? Isso, hoje é o arroz de braga. Melhor do que o de Portugal? Com certeza. Porque tem o sabor de Minas Gerais. Isso. O que você vai fazer primeiro, Fernanda? Agora eu vou tirar a escama do peixe, né? Certo, puxando com a mão mesmo. Puxando com a mão mesmo, assim, você faz uma forcinha. Vou temperar com alho e sal, certo? Certo. Tem mais dois temperinhos aqui também, né? Nós temos aqui a pimenta do reino branca, né? Certo. Temos aqui também um pouquinho de sazão. E aí depois você vai fritar. Agora eu vou fritar ele no azeite com esse alho aqui. Entendi. Então vamos acompanhar a Fernanda fazendo isso. Agora, Tolido, eu vou tirar o bacalhau aqui. Já tá prontinho, você explicou bem? Eu vou reservar o caldo. Pera aí só um minutinho, só pra gente explicar direitinho, né? Certo. Aqui tá a lentilha que você já ferveu. Isso. E já tirou a água. Isso. Então você tá vendo a imagem da lentilha fervendo e depois ela tirou a água. Agora a lentilha tá aqui e ela vai pegar o caldo do bacalhau. Isso, do bacalhau. Deixa eu te ajudar. Isso. Aí, se não cair esse bacalhau aí, não vão ter problema. Não. O bacalhau tá bonito demais, gente. Agora a gente vai reservar ele, Toledo, aqui. Tá. Agora eu vou começar o molho. Eu vou colocar uma colherzinha de azeite, só um pouquinho, tá? Porque no molho lá que eu reservei já tinha azeite, tá? Do bacalhau. Certo. Uma colherzinha assim de açafrão, tá vendo? O alho eu gosto de colocar um pouquinho a mais, viu, gente? Certo. Vai me pedindo aí que eu vou te passando a ver. Eu preciso do bacalhau, esse desfiado. Ah, tá. Esse aqui, daquele que você fritou, você tirou umas... Uma reserva. ...partezinhos, né? Isso. Aí, ó, ela tirou tipo uma posta, gente. Isso. E fez assim, desfiado. E é o bacalhau dessalgado, né? Isso, dessalgado. Porque o tempero você põe à parte, né? A gosto, né? É, e põe pouco, porque já tem o sal do bacalhau, né? Agora eu vou precisar de cebola. Pimentão. O vermelho. O pimentão amarelo. Coentro. A metade do coentro e a metade da cebolinha. Aí eu já entro agora com a lentilha e o caldo. Aí colocou a lentilha e o caldo, é só colocar a azeitona e tá pronta essa parte. Aí esse molho tá pronto, é o molho do arroz. Aí nós vamos montar o arroz de braga. Isso. Daqui a pouquinho. Vou montar o arroz, então? Espera aí que eu vou só experimentar o molho pra ver se ficou bom mesmo, né? No tempero, né? É isso, tá faltando tempero. Deixa eu ver, eu vou experimentar aqui, você experimenta aí. É, vamos lá. Falta um pouquinho de tempero, né? Primeiro vai ser pimenta do reino. Tá. Então vai acabar de temperar ele, né? É, vamos dar um... Um pouquinho de pimenta do reino? Um pouquinho só, sim. Tá, e mais o quê? Vai ficar muito forte. Agora vamos pôr um pouquinho desse tempero aqui, sal com alho, tá? Ah, tá. Então ela tá acabando de chegar aqui. O molho pra gente poder montar o arroz de braga, hein? Isso. Ele é português, mas nós melhoramos ele aqui em Minas Gerais. Isso, isso, isso. Nossas cozinheiras, nossos chefes, né? Essas senhoras maravilhosas aí do interior e aqui também da Grande BH, como a gente tá vendo hoje aqui no programa. Vamos lá? Toledo, eu vou começar a montar o arroz agora. Beleza, vamos lá que eu quero aprender. Como é que é? Então vamos lá. Eu vou usar mais um pouquinho de azeite na chapa. Como o arroz tá branco, eu vou precisar de colorir ele um pouquinho mais, né? Tá, mas vai colorir ele aqui ou aí? Aqui, ó, com um pouquinho, mais um pouquinho de açafrão aqui. Esse açafrão que é bom demais e ótimo pra saúde, excelente anti-inflamatório. Aí sai pro arroz todo? O arroz todo. É o tanto de arroz que a gente falou lá nos ingredientes, né? Isso. Já cozido e com o tempero normal? Normal, tempero normal. De quem faz o arroz em casa normal. Isso, arroz normal. Ela colocou o nosso molho aqui, não colocou tudo não, né? Não, eu vou reservar um pouco, tá? Tá. Aí vai misturar. É, vamos misturar pra ele... Fazer o mexidão aí do arroz com o molho. Toledo, pega o brócolis pra mim. Já fui lá buscar, minha filha. Aqui, ó. Esse é aquele brócolis, como é que ele é esse? Esse é aquele de folha. Ah, tá, você picou ele bem picadinho. Isso. Então aí, agora, a gente vai usar ele aqui do lado. Ah, tá. Aqui no meio você não vai pôr, não, né? Não, aqui no meio eu vou te pôr. Só pra enfeitar mesmo. É, a gente primeiro come com os olhos, né? É, lógico. Tem que ficar bonito, né? E gostoso também, né, Toledo? A Fernanda vai decorar, arrumar tudo e eu experimento. Daqui a pouquinho. E agora, o melhor momento da receita, experimentar. Ficou chique demais, hein, Fernanda? Espero que você goste. Eu tenho certeza que eu vou gostar e chamei também a mesa, o Domingos de Castro, nosso amigo aqui de contagem, que nos recebeu aqui na casa dele com todo o carinho, a Fernanda na cozinha imbatível, né, Domingos? Sem dúvida, é um prazer muito grande, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande ser casado com uma mulher que faz pratos tão deliciosos pra mim, pra minha família, pros meus amigos. Então, vocês são sempre bem-vindos na minha casa. Isso é bom demais, porque o Rubem Alves falava o seguinte, né, que a pessoa que você não tem muita intimidade, você recebe na sala. O mineiro é assim. E as pessoas que a gente gosta, a gente recebe na cozinha. Sem dúvida, a cozinha é o melhor lugar da casa, né? Que é o lugar de bater aquele papo, né, de conversar. Então, vamos experimentar? Vocês já conhecem, né? Bom, é. E eu vou ver primeiro o bacalhau, Fernanda, pra ver como é que ele ficou. Vamos ver o arroz de praga agora, né? Indiscutível. Muito bom. E você sabe, Fernanda, que apesar de ter sido aminerado, ele tá com gosto de Portugal. Ó, eu estive lá há pouco tempo, né? É uma culinária ótima também, apesar de não ser tão variada como a nossa, mas tá com gostinho lá de Portugal mesmo. Você tá de parabéns. Você pôs os temperos mineiros sem perder a origem do arroz de braga. Obrigada. Muito bom, né? E você, aprovou, Maridão? Eu aprovei e acho que, olha, podemos repetir, viu? Não só hoje, como amanhã, todos os dias. Um prato excelente e feito com muito carinho pela minha mulher. Tá de parabéns mesmo, domingos. E, Fernanda, é fácil de fazer, dá pra repetir em casa. Ai, que bom. Você gostou e é muito fácil. Eu tenho certeza que você aprendeu, viu? Eu tenho certeza também. Vou fazer lá em casa. E se você perder alguma parte da receita, e eu também costumo consultar, né? Porque, às vezes, eu vou fazer uma receita que foi feita há muito tempo. Eu vou lá no YouTube, no Viajando com Toledo. É o meu canal com quase mil vídeos pra você viajar por Minas e pelo Brasil. Tem a Viação Cipó inteira e também tem muitas opções pra você. Tem também no meu site, viajandocontoledo.com.br. E no canal do YouTube, a Viação Cipó agora, ao vivo, aos domingos. Se você estiver sem o sinal da TV Alterosa, veja pelo YouTube. E tem também as redes sociais da Viação Cipó que aparecem na sua tela. E também no site da TV Alterosa, link da Viação Cipó. Onde você procurar, estaremos lá te esperando. Domingos, Fernanda, mais uma vez, obrigado por abrirem as portas da sua casa pra gente. E sempre quando me convidarem pra cozinha, beleza? Com certeza. Ok, nós aqui agradecemos e ficamos honrados e orgulhosos. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui degustando a comida que a minha mulher faz com muito amor e com muito carinho. Eu tenho certeza disso. E Minas Gerais é assim, a cozinha com muito carinho e as melhores receitas do mundo. Vamos lá, gente? Vamos, vamos. Vamos terminar o jantar. Que ficou maravilhoso. E aí E aí Que ficou maravilhoso. E aí Que ficou maravilhoso. Que ficou maravilhoso. E aí Que ficou maravilhoso. Que ficou maravilhoso. Que ficou maravilhoso. Tchau.